Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 25 de novembro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, no dia de sábado eu sempre faço um vídeo sobre macroeconomia, um vídeo que analisa aí ou a questão da inflação, ou a questão dos juros, ou a questão do emprego, ou se não a questão do crescimento da economia, de alguma forma aí, ou às vezes até no mundo, e a gente vê o impacto disso na Bolsa. Normalmente eu pego o índice Ibovespa para a gente poder fazer aí uma associação com relação aos juros. Hoje eu resolvi inovar, resolvi pegar diretamente algumas ações e mostrar como os juros mudam a precificação das próprias ações, tá? Então a gente vai ter aí dois exemplos agora e no final eu vou mostrar a minha planilha, uma delas pelo menos de simulação em relação à própria taxa de juros, como varia o preço justo de uma ação dependendo da taxa de juros. Então por enquanto já curtam o vídeo, já se inscrevam no canal e a gente já começa. Antes de começar, eu queria lembrar vocês, né, para todo mundo que gosta do meu trabalho, que gosta de me acompanhar, que quer ver cada vez mais vídeos, que quer ter mais informação, que quer ter relatórios escritos, etc., que a promoção da área de membros aí está muito legal, aí do Black Friday, eu abri 50 vagas ou até o dia de domingo, que seria amanhã, de noite, às 23h59, para as pessoas se inscreverem, tá? Até o momento aqui, eu estou gravando na sexta-noite, já entraram 34, então ainda tem aí 16 vagas, eu aconselharia não deixar aí para o domingo. Então vamos começar aqui, vocês já vão conseguir ver agora, nesse gráfico, tá, pegando os dados da ADVFN para os juros, ADVFN.com e Itaúsa e Sanepar, eu peguei os dados direto do Investing.com. São dados que já estão descontados os dividendos, são dados ajustados, e a gente consegue visualizar aqui muito bem, nesse gráfico, como os juros lá em dezembro de 2015 estavam mais ou menos em torno de 16%, como eles chegaram aí em 10% agora, a gente consegue visualizar aqui no gráfico muito bem, como os juros estavam lá atrás em 16%, em dezembro de 2015, como eles chegaram ali em 10% em abril, mais ou menos, de 2017, e como eles se mantém aqui nessa faixa do abril de 2017. E nesse mesmo período, o que a gente viu? A gente viu uma grande valorização das duas ações que nós pegamos, Itaúsa e Sanepar. É claro que não é apenas os juros que influenciam no preço das ações, os juros são apenas uma das variáveis. Para que esses juros funcionem e o preço da ação suba, é importante que seja uma ação com bons fundamentos, ações que tenham aí lucros crescentes, e obviamente eu escolhi essas duas de forma proposital. Mas vale a pena também a gente observar que nesse período, o aumento de lucro dessas empresas, por exemplo, o Sanepar saiu lá de R$3,00 mais ou menos, para perto de R$12,00 agora. Ela não subiu 300% o lucro dela, assim como subiu a cotação. Então a gente tem que entender que tem uma parte desse aumento que foi relacionado aos juros que diminuíram, uma parte foi relacionada à própria melhora dos lucros da empresa, e outra parte ainda é referente à expectativa futura. E a gente vai analisar tudo isso em par. Já Itaúsa, por exemplo, que os lucros cresceram, mas cresceram aí num ritmo menor do que Sanepar, a gente vê que o aumento foi menor também. E ela também estava com um desconto menor lá atrás, mas não é o motivo do vídeo falar sobre desconto de ações, é de falar sobre a influência dos juros. O que a gente percebe aqui é que realmente, quando os juros diminuem, o preço das ações sobe. A gente vai ver agora dividido em cada um dos momentos, e no final do vídeo a gente vai ver o motivo disso. Então nessa segunda foto aqui que a gente consegue ver, a gente percebe o período de 2015 a 2016, que foi o período exatamente que os juros diminuíram mais, como a gente viu lá naquele outro gráfico. Agora esse período de 2017 ficou mais ou menos parado. Então esse período que os juros caíram muito, eu acho que vocês devem lembrar como foi bom para especular no Tesouro. Os juros lá do IPCA 2035, o valor do título subiu lá 50%. Outros títulos prefixados tiveram grande valorização, o que não aconteceu agora nesse ano. Por quê? Porque o preço do juro futuro ficou parado. Ele ficou aí mais ou menos oscilando nessa faixa aí em torno do 10%. E aqui eu estou pegando o DI 2025. No Tesouro Direto, quando a gente compra o pré-2023, o melhor seria analisar o DI 2023. A gente vai ver uma semelhança grande das taxas do DI 2023 com a taxa do pré-2023. E a gente vê aqui exatamente a mesma coisa que a gente viu lá. Uma queda muito grande aqui dos juros e uma alta muito grande das ações. Quando a gente passa para 2017, como a gente pode ver já nesse gráfico aqui, a gente vê uma pequena diferença. A gente vê que os juros tiveram uma pequena queda ali no início, até abril mais ou menos, que ele foi de 11,5% para essa faixa de 10% em que ele se mantém até agora. A gente consegue ver nessa seta preta aqui em maio, mais ou menos, o período do Circuit Breaker. Então você vê que exatamente no período do Circuit Breaker, quando o juro futuro subiu de 10% para 12%, as ações da Sanepar caíram de R$11 para R$9,80 e as ações de Itaúsa caíram de R$10 e pouco para R$9 até chegar a R$8 e pouco depois. O que isso significa? Significa que mesmo ações com lucros constantes, com bons fundamentos, se tiver aumento de juros, elas também perdem valor. E a outra seta preta aqui, a gente vê uma queda da Sanepar, que não tem influência dos juros. A gente vê que os juros continuaram caindo, e a Sanepar chegou lá a bater quase R$15 e ela caiu, de repente. Então quer dizer, os juros explicam uma parte e não explicam outra. Essa parte aí que caiu de R$15 para o preço atual, mais ou menos, R$12 ou de R$15 para R$11 na época, foi por causa da revisão tarifária aí, e uma questão de expectativa de receitas culturas. Bom, então a gente vê aí que quando a gente precisa precificar ações, a gente tem três pilares aí principais. A gente tem os juros da economia, a gente tem os fundamentos da empresa, como eles estão evoluindo no tempo, e terceiro, a gente tem a expectativa futura. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a Kodak nos anos 90, ela tinha os juros a favor nos Estados Unidos, ela tinha bons fundamentos, mas ela não tinha expectativa, porque era um produto que ficaria obsoleto. Então os três são importantes. Muitas vezes a gente desconsidera ou os juros ou a expectativa futura. Então, se você estiver em algum mercado que possa se tornar obsoleto, ou que possa ter uma queda grande do crescimento aí dos lucros, da receita, ou da necessidade dele para a vida das pessoas no futuro, é bom você tomar cuidado também. Voltando agora ao assunto dos juros, e juntando esses três pilares, a gente chega exatamente nessa planilha aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa é uma planilha que eu uso muito para mim. Eu já fiz um teste de um curso de ações que eu devo lançar ano que vem, e eu estou aí querendo incrementar um pouco mais ele, pegar uma parte de gestão de portfólio também. Então, mais para frente, eu vou dar informações, mas ainda vai demorar alguns meses. E é uma planilha boa para a precificação, principalmente de ações que paguem muito dividendo. Eu estou usando essa planilha aqui porque vai ficar mais fácil do que usar de fluxo de caixa. Então, como eu estou usando uma planilha que desconta dividendos, eu vou pegar uma ação que pega o lucro dela todo e distribui em dividendos. Então, não vale a pena você usar esse mesmo método para qualquer tipo de ação. Então, eu estou pegando aqui no exemplo, múltiplos, vou botar bem grande aqui o nome, MPLU3. Então, o que acontece? Vamos primeiro colocar aqui taxa de juros atual, 10% mais ou menos. E por que eu não boto aqui 7,5% que é a Selic? Porque se eu investir hoje em um título para frente, eu vou investir, por exemplo, no pré-2023. Esse pré-2023 está pagando 10%. Então, não é certo a gente pegar a Selic do momento. A gente tem que pensar investimento em ações como investimento de longo prazo. Então, a gente tem que comparar com a renda fixa de longo prazo também, que costuma aí ter um valor maior. E aí, o que a gente tem nessa questão? A gente precisa entender que quando a gente aplica em renda fixa, excluindo o risco do devedor não te pagar, a gente sabe qual vai ser o valor que nós vamos receber no futuro. Então, por exemplo, se você investe num CDB 10 mil reais com uma taxa de 11%, você, de um ano, você sabe que ano que vem você vai ter 11 mil e 100 reais. Tá? Estou excluindo impostos aí também. Então, você sabe qual é a rentabilidade que você vai ter. Por isso, ela é chamada renda fixa. Por mais que possa variar durante o ano essa taxa, para 11,40, para 10,60, para 12, para 10, enfim, ela pode variar, você sabe qual vai ser a renda que você vai ter no vencimento. Nas ações, você não tem essa garantia. Então, eu estou pegando aqui o exemplo de múltiplos. Quanto múltiplos vai valer em 1º de janeiro de 2023, que é a mesma data do vencimento do pré-2023? Ninguém sabe. Ele pode estar valendo, hoje vale em torno aí de 35 reais. Ela pode estar valendo 20 reais ou pode estar valendo 100 reais. Ninguém sabe quanto múltiplos vai valer. Por isso, a gente chama de renda variável. E a renda variável, por ter esse perfil de risco maior, ela precisa que você tenha um ganho maior. E para você ter um ganho maior, você precisa incluir, além da taxa livre de risco, que é a taxa da renda fixa, essa taxa livre de risco aqui, que eu vou colocar aqui como 5%. Eu não vou colocar aqui beta do ativo, porque não é o motivo do vídeo, não quero complicar, e nem vou colocar aqui taxas de crescimento. Estou colocando aqui 0%, crescimento acelerado, e estou colocando aqui só 4% na perpetuidade, que é uma taxa bem conservadora. Eu estou colocando que a empresa não vai crescer nada e só vai repor a inflação, se a inflação for 4%. O dividendo atual da empresa, se vocês virem, vocês vão ver lá que está em torno de R$3,30. Por que que então eu botei R$2,90 aqui? Porque nesse último trimestre ela teve R$50 milhões de lucro não recorrente. Então eu estou botando o dividendo que seria do lucro recorrente, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Então a gente tem aqui R$2,90, se o lucro dela crescer 4%, ela continuar distribuindo praticamente 100% do lucro, ela vai distribuir R$3,01, R$3,14, R$3,26, R$3,39 e assim por diante. Se você mantiver a ação por 200 anos, você, suas gerações, etc. Ó, daqui a 230 anos, por exemplo, esse R$3 vai ser R$47 mil, tá? Esse mesmo R$2,90, ganhando 4% ao ano. Só que o que acontece? Você tem uma taxa de desconto, que é aquela taxa livre de risco mais a taxa de risco. Que aqui eu estou colocando como 15%. Eu estou imaginando que a taxa de risco que você quer é a metade da taxa livre de risco. Você quer ganhar aí 150% do que você ganharia na renda fixa. Então você desconta isso aqui de cada valor. No ano 1, você desconta uma vez 15%. Ó, elevado a 1. No ano 2, você eleva a 2. No ano 3, você eleva a 3. A gente vai vendo que diminui cada vez mais. Embora o valor aumente, o provento diminui aqui. Então a gente vai vendo aqui, taxa de crescimento, né? Essa taxa de crescimento baixa. E a gente chega aqui num preço justo de R$37,45 nessa taxa. Então quer dizer, mesmo se ela crescer só 4%, ela hoje valeria a pena. A minha questão aqui não é ver preço justo, nesse vídeo pelo menos. Tá? É a gente ver o efeito dos juros. Então vamos voltar aqui para o efeito dos juros. O que que acontece? Vamos imaginar que os juros passem para 11%. Ó, o preço da ação já cai para R$33. Então nesse último mês aí de outubro, a gente viu que o valor dos juros subiram lá de R$10,10 e pouco para R$10,80, R$10,90. A bolsa perdeu mais ou menos aí uns 9%, 10%. Que é exatamente essa queda, de R$37,00 e pouco para R$33,00 e pouco. Se ela, por exemplo, voltasse para aquele 16% que a gente viu que estava esses juros em dezembro de 2015, ó. Múltiplo já teria que valer R$21,00. Agora, se os juros do Brasil, a gente vê que eles vão se manter nessa taxa de 7,5%, que eu acho pouco provável. Mas enfim, vamos imaginar que seja isso, 7,5%. E você aceite por causa disso uma taxa livre de risco de R$3,75. Ó, múltiplo já deveria valer R$62,80 mesmo crescendo só isso. Mesmo que ela crescesse zero, valeria mais do que hoje. Por quê? Porque os juros servem como uma forma de turbinar a ação. Ou de parar a ação. Enfim, pessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender que... Assim como quando vocês estão, por exemplo, correndo, fazendo um exercício e tem o vento. Se o vento estiver a favor, ajuda muito o teu exercício. Se o vento estiver contra, atrapalha muito o teu exercício. Os juros, eles funcionam igual o vento. Então, se os juros estiverem caindo, ele ajuda muito o investimento em ações. Porque ele funciona como um vento a favor. Se os juros estiverem em alta, eles atrapalham o teu investimento em ações. Eles acabam fazendo o valor das ações caírem. Então, vale a pena sempre olhar aí os juros. Não apenas a Selic do momento, mas também os juros futuros. E por hoje é só. Eu queria agradecer aí a todos. Não se esqueçam de entrar lá no site www.dicadehoj7.com. Não se esqueçam também de conferir lá a área de membros. Hoje já está entrando carteiras novas. Do dia 24 do 11, acabaram as carteiras agora de novembro. E estamos lançando as novas carteiras. Também não se esqueçam de fazer a sua inscrição. Aproveitar essa promoção de Black Friday. Que vocês vão pagar aí um preço bem mais barato. É só clicar lá em Quero Ser Gold que vocês vão ver o preço. Muito obrigado aí a todos. Abraços. Um bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.